Eeeeh... A gente... Ah, ah, vamo ver a primeira, peraí, sigo, vamo mostrar pra pra vela também Mandar pra primavera tu vai entrar na barra, o tropa vai atravessar a piedade, zamba Valeu, amor, a dois, só pra você ver Tirei do seu amor, pare de brincadeira Vem, vem na primavera, porra, vocês viram o que aconteceu com vocês Eu só fiz o jeito dele, seu amor tá copiando, hein Me troca, minha cujão, até o cujão, zê troca, amor, aí, pô Deixa a droguinha lá, agora a gente lá, DCP, pô Cadê todo mundo que a gente lá, pô, tudo DCP, vai morrer, ô, compadre Puta que a gente consiga que ninguém tira antes, pô Estão cuidando, pô, é porque você tem pesadinho Ei, tropa da primavera, tamo junto, compadre, se ligou? É a tropa do bola de fogo, só os cria, mano Só os cria de raiz de verdade mesmo, se ligou? Só pra quem não gosta de comando, quem não gosta de ADA, compadre Se liga só, hein Mais um ano os cubo vermelho, fala que vão brotar Ou pode vir de trem que nós vai descarrilhar Nós estamos preparados pra matar ou morrer Na tropa do bola de fogo, o caçador de segredo Se tentar na primavera, vai ganhar rachadão Um recado pros cubo vermelho, para de ambição Se tu quer guerra, que a gente demorou Só tenta a primavera, é que esse bem Deus é o dono do lugar Os cria tá na pista, bota a cara no beco Pois nada, tica de guerrilho, os menor são um tiroqueio Bala tem de sobra, mas fico bem sem medo Os pico posicionado, o bloco tá sem freio No dia a dia, tá bom, paz, mas ninguém tá à toa Se botar no queijê do pai, sabe que a bala voa O AK na rachada, e o G3 também Usar errada, pintado com tampo de cem Deus com o vermelho, arrombado, vai tomar no cu Pois pode vir da onde for, pra nós de erro nenhum Do ouro pro seguro, não adianta correr Tá mexendo com a primavera e com o TCP Oh la la ya la ya la ya la ya Oh la la ya la ya la ya la ya Se tentar na primavera, tu vai se machucar É muita bala nos comandos, se ele tentar Oh la la ya la ya la ya la ya Se tentar na primavera, tu vai se machucar É muita bala nos comandos e nos amea Se tentar na primavera não vai se machucar É muita bala nos comandos e nos arquear É muita bala nos comandos e nos arquear É muita bala nos comandos e nos arquear Tá ligado porra, é guerra intensa que esses caras me arrumam Não tem papo não, se ligou? E a capa do Bola de Fogo só os cria, mano, tamo junto E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois P do D&D Volta pra girar, moleque pau